E aí eu tenho cheio daqui aqui o autista eu vou pular aqui tchau porque eu sei que ninguém ruxar por isso vai ficar se fode no be aí e aí aparece os cinco aqui me dá no capo e aí então toma aí ó tá ganhando o pé do cara vai abrir me daí três três fundos caralho 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 é um chapéuzinho de pescador dele 12 minha cópia diferente vai que dá capa capa do capa do capa lá do capa nossa nossa é só o GG no time contra filho meu Deus do céu não contra ele joga de ciborgue danca para peito bugadão de paz lá no time aí é incrível eu estou mais de um ano sem jogar acho que está valendo a pena voltar não consigo me apegar nenhum outro jogo mas tu joga o que só joga por jogar se for jogar por jogar joga Minecraft e o cara Kone aqui ó e tá uma né vou lá abaixo o jogo joga ver se tá bom você se não tiver separa Luís os caras que não vem bem não Luísa tudo a toda hora filho e aí e a baixo Conec Mano na moral que que vocês caras tem viado na cabeça fundo a fundo a tá dando lá aqui um bom dando bombeado dando bombeado não bombeado e aí e aí Tiro passou no meio deles, cara. Qual que é isso? Ah, mano, é maravilhoso. Chotei. Cara, eu abri casa rapidão pra dar tiro. O tiro pegou no meio de dois bonecos e não matou, cara. Porra de arma é essa, cara? Militar ainda. É militar ainda. Esse daí só quem fez tiro consegue. Só quem foi pro quartel. Mano, capi aí, ó. Acaba o capi aí, ó. Ó. Já tá pronto. Pronto, já tá pronto pra guerra, mano, capi. Mas cara, vem dois ainda. É B de novo, Cabe de novo, B de novo. Morri aqui já. Se eu matar um é lucro ainda. Ou é o marotei. Spawn o marotei. Ah, mano, cara. É isso aqui, cara. No rabo, cara. Caramba do capi. Ele tá indo reto. Meu Deus, cara. Cara, como é possível? Não sei o que tá acontecendo. Ah, ele não sabe. Contra ele sabia bem. Contra ele sabia bugar pássaro. Pô, eu sabia tudo contra. Cara, eu tô fazendo isso, cara. Mas você tava me beitando conectar, velho. Eu pulei e você não foi. Eu vi que você tava conectar, cara. Cara, eu vou comer a Costa B aqui, cara. Tô Costa B. Tô Costa B. Cara, conecta B. Tá. Três conecta B. Indo ponte. Ponte Cota. Olha, Jesus Cristo. Fazer essa aí, mano. Não, eu tô fazendo, sim. Tem mira aí o melhor da ranking. Pô. Com a paciência que eu tô. Aí, não é, não é, não é. Pô, olha aí. É, não é possível que eles não estão marcando essa porra, cara. Pô, pô, pô. Pô, tem 40 balas, mano. Ele cagou, velho. Base deles, um. Ponte nossa. Peguei base deles. Ponte nossa, esse. E você, 4? Não, não. Tô dando o A, Luiz. Tô dando o A, velho. Tomei aqui. Caralho, mano. Ponte, 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 puxou, ponte, puxou. Pô, boa. Ponte nossa. Ponte B. Ponte B, pano B1. Tem base deles, um, velho. Tem base deles, um, passei pro A. Vai, sai, 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 sai. Base deles, um de vida. Foi pro B. O A tá livre, cara. Consegue pegar C4? Ah, eu tenho que ir com o Neck B aqui, então, velho. Ponte sim, né? Se não matar, 20 não ganha. Tá mal, né, mano? Acontece. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Vamos lá, todo mundo c Ginger, né, velho. Vamos lá, vem. Vamos lá. Música E aí o que as bancas cara tem vamos contar comigo E aí E aí E aí E aí eu tô mano desabafo apenas sempre aqui ser uma m4 que varia suas caixas ganhos de graça m4 da a primeira rolê do evento é uma vitoriosa com as caixas do Aderson final de tudo preferia com a 47 aí é foda pô é bom que você atira né E aí eu vou subir tu me carrega sou bem ruim eu vou tu com qualquer um cara só se é subir do canal para não ver o moleque passando cara é isso E aí 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 M4 dá para você dar de 3 em 3 3,3 tiros de arrajado eu dou de 2 em 2 para não perder o recoil e o spray dela é muito mais fácil tá ligado? fora que é mais leve também espaço deve estar estranhando o peso mano manja espaço está estranhando mais o peso da arma que eu tô achando sem 4 que deram de graça e agora só um monte skin velho E aí 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 E aí